Alô, amigos do Brasil, Plano Safra é com o Banrisul. Afinal, o agro é o nosso chão. O Banrisul é o nosso banco. O Grêmio ontem à noite marcou logo cedo através do Léo Pereira e depois segurou o tranco imposto pela LDU. Foi depois de um tenebroso e longo inverno uma vitória conseguida pelo time de Luiz Felipe Escolari, que está dando ares de uma nova movimentação ao tricolor. E o Luiz Felipe já disse, foi claro, que quer sim mais um goleiro, apesar desses dois estupendos jovens que estão aí. Luiz Felipe repete, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada e por aí ele vai. A gente só espera que com a vinda de um novo goleiro, não seja brecada a carreira nem do Breno e nem do Gabriel Chapecó. Mas foi uma vitória importante do Grêmio, que assim encaminha a sua classificação para as quartas e final da Copa Sul-Americana. O Grêmio agora joga no sábado à noite no Rio de Janeiro contra o Fluminense, tendo os retornos de Jeromel, que foi poupado, do Rafinha, que foi poupado e do Vitor Bobicin, que também ficou em Porto Alegre junto com Jeromel e Rafinha, para readquirirem melhor condicionamento físico. O Grêmio enfrenta o Fluminense no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e o Felipão já disse, a prioridade do Grêmio não é Copa do Brasil e não é Sul-Americana, é fugir do rebaixamento. E eu pergunto, o que é mais importante? Não cair para a segunda divisão ou conquistar a Copa do Brasil? Não cair para a segunda divisão ou conquistar uma Sul-Americana? No meu entendimento, a resposta é muito fácil, não cair para a segundona, porque seria a terceira vez a queda do time do Humaitá para a segunda divisão do futebol brasileiro. E isso, decididamente, não é legal para o currículo de um time grande como é o Grêmio Futebol Porto Alegre. Então tá certo, Luiz Felipe, dar prioridade à fuga que é desesperada dos últimos lugares do Campeonato Brasileiro, e garantir ainda, se possível, lá em cima, uma vaga na Libertadores para o ano que vem. O que eu acho ainda com possibilidades, por que não? Por outro lado, o Internacional joga amanhã. Realizou hoje o último treino, viaja para Assunção para pegar a Olímpia. É um jogo complicado, um jogo difícil, mas Diego Aguirre sabe que tem amplas condições de conquistar um bom resultado, lá no estádio Defensores del Thiago, e trazer a decisão dessa etapa da Libertadores para o Gigante para Sempre em Porto Alegre. Diego Aguirre vai manter o mesmo time, embora não tenha a presença do Tyson, parece que vai o Bosquilha no lugar do Raio, e o time do Internacional tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, que parece que acertando agora com o Cuesta na zaga, e o Moisés, Dourado e Denilson, Bosquilha, Caio, Yuri e Patrick. Quem é esse Pedro Henrique que o Internacional está contratando, hein? Dizem que ele é meia, outros falam que ele joga pelos lados. Quando eu falo aqui na contratação que o Grêmio e o Internacional precisam de um meia de ligação de alta qualidade, eu não falo em Pedro Henrique. Não pode um jogador que está num time colocado em 17º lugar no Campeonato Turco, com 20 clubes, ser o meia indicado para resolver os problemas do Internacional. Nem Juliano eu vejo com essa possibilidade. De qualquer maneira, o Internacional está tentando comprar. Agora, comprar por comprar, adquirir por adquirir, é mais um encosto que vem para realmente dar ao Internacional mais despesas, sem que atinja os seus objetivos, que é ter um meia armador de alta qualidade para resolver o problema tanto do Grêmio como do Internacional. E parece que o Luiz Felipe já está meio que aqui ou lá de deixar de lado um novo goleiro e buscar um meia de ligação, que o Grêmio também tanto precisa, embora parece que, e só parece que Jean-Pierre vai mostrar o seu futebol, sim, sob a orientação do Luiz Felipe Escolari. E é o que todos nós esperamos. Tanto Jean-Pierre merece, como o Grêmio, pelo que já gastou na formação deste, que é um promissor meia de ligação, chamado Jean-Pierre, que eu considero um grande jogador. Plano Safra é com o Banrisul, afinal o agro é o nosso chão. O Banrisul é o nosso banco. Uma ótima quarta e um abraço a todos.